Olá, hoje nós vamos trabalhar com o gabarito anjo da Wicker About. A Wicker About agora tá com dois gabaritos novos, vocês encontram aqui na Selga. É o gabarito suspiro e o catavento. Nós ainda vamos trabalhar com eles. Mas já tem aqui na Selga, podem vir adquirir seus gabaritos pra sua coleção maravilhosa dos gabaritos da Wicker About. E agora nós vamos trabalhar com o anjo. O gabarito de anjo, a gente faz bastante coisa. Hoje nós vamos fazer uma cenoura pra vocês trabalharem com a Páscoa agora, né? Então, vamos lá. A gente pega o tecido, claro que laranjinha, um tom de laranja. Você vai colocar o gabarito, olha, vai centralizar o gabarito. Só ele, não precisa desdobrar o tecido nem nada, ó. Riscou aqui do lado de fora, ó. Vendo? E vai cortar em cima do risco. Eu nunca fiz aqui porque já é a beirada do tecido, né? Então, não precisa. Olha, agora a gente vai cortar aqui, ó, em cima do risco. Não é preciso de deixar a beiradinha, não há necessidade. Aqui, se vocês quiserem também, pode colocar balinhas aqui dentro. Fica legal. Nós vamos fazer a cenourinha com enchimento direitinho, mas pode usar bala também. E vocês encontram todos os gabaritos, os botões da Wicker About, pra enfeitar seus trabalhos. Tudo aqui na selva, ele tem toda a coleção. Bom, aqui agora, a gente vai trabalhar com a nossa máquina de costura, que é a cola pano da glitter. Ó, nós vamos colocar aqui, ó, nessa lateral. Aqui, eu tenho uma quina. Quando eu tenho quina, o que que eu faço? Um vezinho, olha, eu vou passar aqui e aqui. Ah, mas eu tô passando a cola pelo lado direito. Sim, porque aqui ela vai funcionar como costura. Então, quem quiser, tem máquina, que gosta de costurar, pode costurar, não tem problema. Ó, fiz. Agora, eu venho aqui, ó, e observa direitinho, pra ficar aqui na certinha. Ó, e colo. Não vou apertar, só vou acertar aqui bonitinho, pra não ficar, ó. Bom, aqui, se você não faz o V, ele não fecha. E eu preciso dessa pontinha bem fechadinha, né? Olha, certo? Agora, eu tenho aqui um já coladinho. Demora pra colar? Não, ele não demora pra colar. Cola pano, cola bem rápido, tá? Então, eu vou tirar a pontinha. Vou desvirar. Ó, aqui você precisa da ponta bem bonitinha, tá bom? A cenoura, ela tem, a folhagem dela vem aqui, né? Então, eu não posso deixar dessa forma pra costurar. Então, eu tenho que fazer um acabamento. Então, vamos lá. Linha de pipa, ó, o nosso nó. Vamos lá. Põe ali em cima da agulha e segura. Com essa parte, você faz um, dois, três. Segurou aqui, puxou. Fez o nosso nozinho. Aí, o que que vocês vão fazer aqui, olha? Você vai dobrar. Vai pegar aqui, ó, na pontinha. É pontinha mesmo, olha. E vão fazer assim, ó. Ó. Isso aqui. Pegando na pontinha. Olha. Olha. Ó. Tá vendo? Dobrou. Você vai fazendo um meio círculo aqui, ó. Vai trançando ele aqui, ó. Mas sempre na pontinha. Não faz no meio, não. Ó, eu tô pegando bem na pontinha, ó. Tá vendo? Por quê? Porque quando eu fechar, não vai dar pra ver o acabamento. A linha não, vocês não vão ver. Fica como se fosse uma costura invisível. Tá vendo? Eu tô dobrando um pedaço bem pequenininho. E aqui, o ponto, ele, ele é médio. Ele não pode ser nem muito grande e nem pequenininho. Se for muito pequeno, ele vai ficar muito, o espaço aberto vai ficar muito grande. Eu preciso deixar o espaço aberto, mas não muito grande. Senão, fica feio. Vai ficar uma folhagem, muita folhagem, aí já não vai ficar bonitinho. Ok? Agora, eu vou encher. É aqui que eu falei. Se quiser colocar balinha, pode. Se você quiser, faz uma abertura, faz uma bainha aqui, bonitinha. Coloca uma fita por dentro pra puxar. Que aí, se você coloca as balas, a criança abre o lacinho, tira as balinhas e fecha de novo, né? Aí, você pode abrir e fechar. Aqui, nós precisamos de que a nossa ponta, ó, fique cheia. Se não, fica feio. Então, primeiro, você vai colocar lá na pontinha. Ó. Empurra com um palitinho, ó. Tá? Colocou lá na pontinha. E vai agora, ó. Abre a fibra e coloca. Aqui, se eu tiver um... Ficar siliconizado o enchimento, não tem problema. Porque a cenoura, ela é toda tortinha, né? Então, não tem problema. Mas, não deve. Ó. Enchendo. Vai ter que ficar bem cheia pra ficar bonita. Você vai fechando pra você ver o tanto que ainda precisa de encher, tá? Aqui já tá bonitinha, né? Eu preciso de deixar uma abertura, ó, de um dedo. Tá vendo? Ó, um dedo. Eu venho aqui, faço o acabamento aqui mesmo, ó. Faço um nozinho. E vou entrar aqui e vou puxar, olha. Vou cortar aqui. Tá vendo o acabamento, ó? Perfeito. Agora, nós vamos pra folha dela. Eu preciso de... Quando você faz em tecido a folha, você não pode mostrar o avesso. Do tecido. Do tecido. Então, eu preciso que esse tecido seja dobrado. Se você for fazer de feltro, aí não precisa. Tá? Mas, como nós optamos em fazer com tecido, a gente vai fazer ele dobrado. Então, eu vou passar cola nele todinho, ó. Cola pano da glitter. Eu preciso que passe nele todinho, por quê? Porque eu vou recortar. Se você quiser passar com o pincel, também pode. Não tem problema. Não deixa excesso aqui, não, tá? Ó, agora a gente vem e dobra. Ó, dobrar. Certo? E agora, eu vou cortar. Aqui é bom você esperar um pouquinho pra ela secar só um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Ó, eu vou primeiro acertar essa parte aqui, ó. Certo? Vira que eu não cortei retinho. Agora, eu venho aqui assim, ó. Ó. Não vou até lá, só aqui na ponta, ó. Pego aqui na ponta, ó. Aqui ficou uma ponta estranha. Então, eu tiro essa ponta e faço aqui de novo, ó. Aqui é aleatório. Não precisa de você se preocupar em fazer certinho, não. Por quê? Porque a folha não é certinha. Ó. Pode fazer mais fino, mais grosso, umas menores, umas maiores. Olha. Tá vendo? Agora, eu tiro essa ponta. Ó. Eu vou só rodando o tecido, olha. Ó. Viu? Ó. Vai rodando o tecido. O que que eu vou fazer aqui agora, ó. Depois que ele tá todo assim, tá vendo por que que a gente precisa de colar, ó, pra... Senão, aqui no meio fica estranho, né? Fica todo aberto. Ó. Eu venho enrolando. Eu enrolo aqui, ó. Tá? Você vem enrolando. Ó. E aí, você vai colocar com a cola. Mas nós precisamos de passar a cola aqui. Então, o que que eu faço aqui? Eu passo a cola toda em volta. Pode ser a cola pano, pode ser a cola de silicone, pode ser a cola quente. Aqui, qualquer cola fica legal. E vem, ó, encaixa ela aqui dentro. Ó. E abre. Tá pronta a nossa cenourinha. Gostaram? Venho aqui na Selga, compro material. E façam bastante cenourinhas nessa Páscoa. E aí, ó, viva. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí